Amores, e o vídeo de hoje, estou aqui acendendo o fogo que a gente vai fazer essa canjica aqui no fogo de lenha disposto a estar batendo milho ali, é 7 horas da noite e a gente aqui acendendo o fogo para fazer essa canjica era para deixar uns espiguinhas para assar, fio, tudo, 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 coisa ou tudo agora só na próxima para a gente assar para debulhar milho, agora vamos bater, aqui tem 5 espigas de milho 5 não tem, tem quantas espigas de milho aqui Neutra? 6 espigas de milho, eu cozinhei uma na carne, por 5 o vídeo não vai sair com qualidade boa pessoal, porque está de noite aqui, a iluminação pouca agora já batei, está batendo aqui, lembra do leite, não é bom cozinhar o leite não, logo e cadê o leite, já pegou na geladeira? botei quando for colocar no lugar bate e bota por colo com esse fumo, com farela aqui e esse está bem, deixou bem, bastante cremezinho, dá para fazer sem precisar botar mais milho dentro meus amores, já começou aqui, acendi o fogo, a mamãe está ali ó, acendi o fogo com o plástico e ela se apoderou ali da metade do plástico aqui tem 5 espigas, aí já colocou, a gente bateu com água e depois quando começar a engrossar aqui que a gente vai colocar o leite e ela vai ficar escurinha porque a gente vai usar o açúcar demerara o mais importante é ficar mais saudável né, não gosto muito doce não, três medidas dessas que está ótimo você está vendo grande aí o copinho, mas ele é pequeno, ele é assim umas duas colheres o que eu fiz aqui é para a gente comemorar juntos, 3 mil inscritos que eu completei aí essa semana e conto com o apoio de vocês aí nas horas, nas visualizações muito obrigada você que está chegando agora não esqueça de se inscrever e fazer parte desta família e vamos agora botar a canjica aqui no prato quase no ponto vou pegar as vasilhas para tirar eita nóis, pena que o milho foi pouco a gente vai assar milho junto aí outro dia porque dessa vez o milho só deu para a canjica que eu botei no cozido da carne aí na próxima a gente assa milho junto vamos lá olha a canjiquinha falei que a gente ia comer canjica junto aí hoje é nóis vou ficar por aqui com essa imagem linda aqui com essa canjica muito obrigada aí pelo apoio de vocês fiquem todos com Deus e beijo no coração até o próximo vídeo pegando a quenturinha aqui das brasas ó esquentei aqui a pamonha olha que delícia esquentando aqui na na chapa na chapa meus amores esquentei uma pamonha que estava aqui na era para comer de manhã não comia esquentei aqui na chapa na chapa estou tomando aqui com cafezinho tá o nariz vai comer a canjica fica por aqui meus amores beijo meus amores faça aí em sua casa porque tá bom creio clara com Obrigado.